Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Hoje é um dia que eu tinha preparado ontem à noite um monte de coisa que eu ia fazer. Hoje eu ia limpar o sofá, hoje eu ia mexer na minha lavanderia, dar uma faxina, sabe, na lavanderia. Um monte de coisa que eu tinha programado pra gravar hoje, né, que tava na minha rotina. Mas ontem à tarde a Laura começou da febre e aí à noite foi um caos, né. Ela deu febre à noite, ficou enjoada e aí eu dormi muito mal, acordei hoje, então assim, já tirou tudo o meu foco. E aí agora são quase 10 da manhã e nem cama eu roubei ainda. E agora eu vou começar a gravar esse vídeo pra vocês, pra vocês acompanharem esse dia com a gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Se você gostar, deixa o like de vocês. Se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui embaixo e bora lá começar, porque eu tenho serviço hoje, viu. Ó, pra vocês verem como tá aqui. Como ela tava passando mal, tá até ali, remédio, termômetro, soro, tá tudo ali. E aí eu coloquei o colchão aqui, dormimos aqui com elas, ó, então tá cama bagunçada, tá tudo aqui. Ontem eu lavei roupa, tenho roupa pra colher também, ó. Hoje o céu tá azuzíssimo, ó, lindíssimo. Então tenho roupa pra colher, ia dar uma faxina na lavanderia, mas hoje eu não vou conseguir. Mas tá bom, não é importante que vai dar certo. Então eu vou começar a arrumar aqui essa casa. Daqui a pouco eu tenho que fazer almoço pra ir pra escola. E tem, passa assim, ó, voando. 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 Tchau. 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 Gente, eu dei uma organizada na casa, na pi e tal. E aí eu tirei essa sobrecoxa aqui, que eu vou fazer a laçadinha na airfryer. Já vou deixando ela pegar tempero. Enquanto ela pega tempero, eu vou barrer ele fora, ela não vai aspirar aqui dentro. Tem uma roupa pra recolher, pra dobrar também. E aí eu amassei aqui o alho, né, como vocês viram. Aí eu vou usar esse tempero aqui, que ele é maravilhoso. Ele pega muito bem em carne assim. Pra você que é temperado, pega rápido. Gente, isso aqui não é carne de chupar, fica maravilhoso. Vou usar mostarda, maionese que não pode faltar e um pouquinho de chimichurri, tá? Desde já peço desculpas a vocês pelo barulho. O pessoal da casa do lado aqui, que tava fazendo, eles começaram a fazer a parte do fundo da casa, eles queriam fazer uma lavanderia. Então pensa o barulho que tá aqui. Ó, eu vou pôr aqui uma colherzinha de maionese, pra essa quantidade de frango, tá? Tanto assim de alho, gente, minha comida tem bastante alho, tá? Então não se assustem. Vou moer aqui uma pimentinha. Hum, tem muito bem na hora, é vida. Como meu alho tá amassado com sal, eu vou pôr bem pouquinho desse tempero, tá? Porque ele é bem salgadinho. Só pra acertar mesmo o sal. Um pouquinho de chimichurri. E a mostarda, tá? Ó. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Salada mesmo, né? Com sal, irmão, azeite. Fica bem bom assim. O macarrão também tá quase bom. Soltinho. Ó, como vocês viram, eu não coloco azeite nem nada. É só sal e água, ó. Tem que dar soltinho. Fica quase pronto, tá bem? Vim aqui, já virei o frango, ó. Pra dourar, começar a dourar desse lado. Começar aqui o macarrão. Vou colocar um pouco de óleo. O macarrão não pode fazer com óleo, tá, gente? Não banha. Eu acho que o macarrão não me põe e ele dá certo. Eu uso o óleo. Aí agora eu vou pôr aqui o alho. Falei, vai ser com extrato frito, né? E aí eu faço só com bastante alho mesmo. Não uso cebola nesse tipo de macarrão, nesse tipo de molho, né? O alho. Eu vou moer a pimenta. Eu vou moer a pimenta. Bem pouquinho. Só pra dar um cheirinho mesmo. no frango de coco agora porque a gente tem que dar uma refogadinha com o alho, assim ela solta mais cheiro, sabe? Alho bem douradinho agora a gente vem com o extrato dando o emolho aqui e aí você vai refogar deixar esse extrato fritar com esse alho nesse óleo, entendeu? deixa ele aqui, certinho, abaixar o fogo vamos deixar ele aqui extrato já bem fritinho agora a gente vem com o macarrão você que lembra aquele macarrãozinho de vó, gente? tá só com extrato sem muita coisa que eu vou na dólar isso aqui finaliza com a cebolinha tá prontinha o almoço pronto, gente aqui ficou a nossa macarronada brócolis na manteiga e alho aqui tá o nosso franguinho, olha douradinho nossa, vocês não sabem o cheiro que tá nessa casa agora a gente vai almoçar bora, gente gente, pensa na correria que foi, tá? a Giovana terminou de almoçar tava na hora de escovar dente bem que ela toma banho antes, né? então ela só almoçou escovou dente e foi pra escola tô toda descabelada nossa, um calorão que tá aqui gente do céu mas agora eu vou lavar a louça aqui do almoço com vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou cliquem no gostei, tá bom? fiquem com Deus um grande beijo no coração e até o próximo vídeo